Uma ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na região de Mantena. Uma arma de uso restrito foi apreendida durante o deslocamento do suspeito para governador Valadares. O Lucas Alves retorna no Telejornal de hoje para falar os detalhes dessa ocorrência. Lucas. Roberta, esta operação da polícia foi realizada na estrada que dá acesso à Torre de Mantena. Após denúncias de posse ilegal de arma de fogo, a polícia foi até a casa de um homem de 57 anos. Ele confessou aos militares estar com uma arma de fogo dentro da casa dele. Se tratava de uma espingarda calibre 12 e tinha também 12 munições intactas. Diante disso, o homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele, a arma, a munição e também uma porção de maconha foram... Ele foi preso e todo o material foi apreendido e trazido para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão aqui de governador Valadares, Roberto. Obrigado.